A pergunta aqui é boa, da Cláudia. A contagem de carboidratos pode melhorar o peptídeo C sem a utilização de insulina? Não. A contagem de carboidratos serve para você saber quanto de carboidrato você vai usar e calcular a dose de insulina para cobrir essa quantidade de carboidrato. Lembrem que crianças precisam de energia e precisam crescer. Por isso, ela vai precisar de carboidrato. Quanto? É a farra do boi? Não. Um nutricionista vai poder dizer qual é a necessidade de carboidrato para a sua criança. Lembra, a criança não come carboidrato. A gente não come carboidrato, a gente come alimento. Então, ela vai passar um plano alimentar para a sua criança com a necessidade de carboidratos para que ele possa crescer. Para fazer contagem de carboidratos na lua de mel, vai ter que começar a aplicar insulina a cada refeição? Então, Gisele, quando você faz a contagem de carboidrato, é justamente para você aplicar a insulina para cada refeição, tá? E tudo bem, sem problema. Mas quando a gente ainda está numa fase que a gente ainda nega a doença, como eu falei, isso sem crítica alguma, tá? Porque eu sei que é só uma fase, a gente fica triste com isso. Depois, é só mais uma coisa que vocês precisam cuidar. Olha só essa fala aqui da Cláudia. Cris, o que fazer quando o seu filho come escondido e fala que não comeu? Já conversei. Olha, eu vou falar uma coisa, não sei se é isso que acontece, tá? Mas eu vou aproveitar a sua fala para falar outra. Quando a gente ainda não sabe lidar bem com diabetes, não sei se esse é o caso, como eu falei, tá, Cláudia, e sem julgamento, tô falando porque para outras mães podem estar passando por isso. Quando a gente não lida ainda tão bem com a doença, a gente nega muita coisa para o filho. Diz muito não, não, não. Começa, às vezes, a se fazer um low carb, super restritivo. Vejo muitas mães fazendo isso. Tudo bem, cada um faz o que quiser com o seu filho. Mas a tendência é a criança começar a comer escondido, tá? Aqui em casa, a Lívia não come escondido por quê? Quando ela me pede uma coisa e ela não pode comer naquele momento, eu vou dizer para ela quando é que ela vai poder comer aquilo. Então, e explico por quê. Então, por exemplo, doce é no final de semana, entendeu? E aí eu vou falando que ela, tô falando numa situação de doce, por exemplo. Então, ela pode comer, mas tudo tem sua hora. Porque se a gente começar a dizer não, 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 eu não tô dizendo para vocês abrirem a porteira e deixar comer tudo, não, tá? Não é isso. Mas se a gente disser só não, 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 fica muito arriscado. Começa a acontecer isso. Mas, assim, como eu tô falando, né? Os lanches são contados como refeição? Então, depende do lanche, né? Se for um lanche, uma merenda, tipo da Baiana Sandra, aí é praticamente a refeição, né, Sandra? Ah, boa pergunta. Adriana Barreto. Ah, é da Adriana, meu amor, minha linda. Fiquei confusa com a Lodimel. Se contar carboidrato, não tem perigo de dar hipo, porque ainda tem célula produzindo insulina? Então, boa pergunta. A maioria das pessoas que tá na fase do Lodimel não fazem contagem de carboidrato. Se faz, Adriana, tem que ser uma razão insulina-carboidrato extremamente baixa. Que aí o médico pode fazer, pode passar, tá? Eu, com a Lívia, eu fazia. Mas aí eu tive que conversar com o médico e fazer uma relação insulina-carboidrato muito baixa. O que significa isso, pessoal? É uma quantidade, a quantidade do cálculo é muito baixa. Na verdade, Adriana, quando o médico passa aquela tabelinha, aplicar XY, se a glicemia está XY, aplicar tanto para comer. Ele já está fazendo uma aproximação de, se provavelmente, 30 de carboidrato na refeição, exemplo, X de insulina. Agora, por isso ele prende ali naquela tabela, tá? Tchau. Tchau. Tchau.